É hora de fazer as contas, colocar as dívidas no papel e se preparar para receber o 13º salário. A primeira parte do benefício só chega no final de novembro, mas muitos londrinenses já sabem como gastar o dinheiro. 30 de novembro não é feriado, mas é uma data mais que esperada pela maioria dos trabalhadores. É o dia do pagamento da primeira parcela do 13º. Eu estou contando as horas, contando os minutos. Tanta expectativa assim, é porque ela já tem planos. A prioridade desse mês agora é para a construção mesmo. Minha casinha, estou arrumando ela, graças a Deus. E o destino do 13º foi o tema de uma pesquisa da Associação Nacional dos Executivos em Finanças, Administração e Contabilidade. A ANEFAC ouviu 1.037 pessoas de todas as classes sociais. De cada 100, 74 afirmaram que pretendem usar esse dinheirinho extra para pagar dívidas. Eu uso para mais é pagar as contas, né? Porque é preciso, né? Não sobra. Não sobra nada. Às vezes a gente quer comprar alguma coisa, mas não dá. O 13º é muito pouco. A segunda parcela do 13º deve ser paga até o dia 20 de dezembro. Ainda segundo a pesquisa, 8% querem guardar parte do dinheiro para aquelas despesas tradicionais de início de ano. IPVA, IPTU, material escolar. 8% planejam comprar presentes de Natal. 8% pretendem usar o dinheiro na compra ou reforma do imóvel. 6% devem poupar. 2% ainda não sabem. E 2% já receberam pelo menos parte do 13º ou fizeram empréstimos de antecipação. A Luciana já recebeu e já gastou a primeira parcela. É, porque eu tirei uma metade para pagar umas contas e só tenho uma metade em dezembro. Segundo os economistas, não dá para adiar. Pagar as dívidas deve ser a prioridade mesmo. Primeiro as dívidas que têm a incidência de juros mais elevadas. Quais sejam, o cartão de crédito, procura eliminar qualquer dívida do cartão de crédito e do supercheque. Por quê? Porque esses juros consomem uma parte significativa da sua renda. E se a dívida for maior do que o dinheiro a receber? Usa, se não for possível quitar totalmente a sua dívida com essa primeira parcela, mas não deixe de usá-la para fazer essa quitação. E depois, ou renegociar, porque é sempre um momento oportuno para a gente fazer essa renegociação. E é claro, ou usar a segunda parcela para tentar quitar essa dívida. E a gente diz o seguinte, inclusive, use as férias se você puder.